E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo de Greystone Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man O homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o gordo Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto Um Pássaro na Mão Versão Brasileira Herbert Richards Oi, Stellan, pare tudo aí, eu tenho um truque novo pra lhe mostrar Agora eu não posso, corpo Eu tenho muito o que fazer antes de Melacta voltar Ora, vamos, você pode trabalhar outra hora Não, eu tenho que terminar o trabalho primeiro, eu já prometi Então eu ajudo você, abre espaço para o mágico Vamos terminar isso num instante Eu lhe ordeno o espanador, limpe a poeira, por favor Tenha cuidado, corpo, está indo rápido demais Pare, eu lhe ordeno Puxa, peraí, em mim não, pare, pare, pare Ah não, pare Puxa O que que eu vou fazer? Melacta vai ficar zangado comigo Eu conserto Por favor, já chega de favores, corpo O que que é isso? Acho que estava dentro da estátua Isso é um mapa Mas eu não consigo ler Eu nunca vi essa escrita antes Parece importante, vamos mostrar ao Adam É, tem razão, parece muito importante Eu não consigo decifrar, mas eu sei quem consegue Melacta Melacta Não podemos saber o que está escrito antes dele voltar? Eu compreendo, Stan Vamos ver o que a feiticeira consegue descobrir Ótimo Justamente quando eu me preparava para tirar um bom cochilo Mestre, eu estou vendo uma nave decolando Mais perto, seu tolo Sim, mestre Mais perto, seu tolo Eu já ouvi, mestre, não precisa me dizer duas vezes Mais perto, seu tolo Eu já escutei, mestre E eu, pensa que eu sou um idiota Sim, mestre O que? Eu não disse nada, mestre Silêncio Siga aquela nave E mantenha esse bicho quieto, homem fera Ou eu jogo você e ele para fora da nave E deixo cair lá embaixo Ei, fique quieto, seu bicudo Fique quieto, seu peludo Nós estamos quase chegando Essa não Eu esqueci de dizer a Melocta onde eu estava indo Não se preocupe, tenho certeza que Tila dirá ele para onde vamos Puxa vida, eu espero que sim Senão ele vai ficar muito zangado quando vir a estátua Ah, não Minha preciosa estátua Quebrada em mil pedaços Eu não posso mais confiar naquele garoto Que bagunça Eu vou ter uma conversa com ele Se eu puder achá-lo Estêlon foi com Ada e corpo ao castelo de Grayskull Eles encontraram um mapa dentro da estátua que o corpo quebrou O corpo que quebrou? Bem, por que não esperaram por mim? Eu preciso ir ao castelo de Grayskull imediatamente Eu vou com você Isto pode demorar um pouco, Ada Esta linguagem é muito antiga E é preciso achar um determinado livro para fazer a tradução Não se apresse, Futeceira Não se apresse, eu vou tirar uma boa soneca Eu gostaria de saber o que está acontecendo lá Homem fera, pode se comunicar com esse seu animal feioso? Sem dúvida, mestre Não é à toa que eu sou o rei das feras Eu tenho um plano Mandaremos o seu bicho para o castelo para que ouça a conversa deles Tudo que o animal ouvir, você ouvirá também Vou até o castelo E mantenha o bico fechado É, mantenha o bico fechado O que é isso? Veja, Ada É, parece que ele gosta de você, Stan Ei, ele é muito bonito Rolly, Rolly Eu acho que vou te chamar de Rolly Consegui Diz aqui Siga o mapa através das cavernas do vento até o templo do lobo Vamos, o que mais ela está dizendo? É, ela está dizendo que dentro da estátua do lobo está escondido o antigo livro de feitiços O antigo livro de feitiços Preciso dele Prepare a nave, Mandíbulas Vamos, homem fera Temos que pegar este mapa Nada do que dissemos deve sair desta sala O livro está trancado numa caixa dentro da estátua Para abrir a caixa É preciso dizer a senha secreta O Massius Eterna Você tem que trazer o livro aqui, Ada Se cair nas mãos do inimigo Eterna estará Em grande perigo Não se preocupe, feitiçera Ninguém mais sabe sobre ele As cavernas do vento me parecem muito assustadoras, Ada Ora, tudo lhe parece assustador, Pacato Há duas coisas que não me assustam Comer e dormir Acho que temos companhia Esqueleto? Ei Não devia ter saído de casa hoje Verifiquem os seus cintos Parece que a coisa vai engrossar Estamos alcançando Talvez possamos forçá-los a pousar Atinge os retrofoquetes Segurem-se, eu vou tentar despistá-los Segure firme, Rory Homem fera, seu desastrado Coloque o cinto de segurança Segure-se Mas para onde eles foram? Acho que eu os perdi Sua incompetente filha de ferro velho A próxima vez eu piloto e você vai a pé Vá para as cavernas do vento Pegaremos eles lá Puxa, Adam Que habilidade Bom, acho que os despistamos desta vez Eu posso olhar agora? Acho que sim, Pacato Puxa, ainda bem que tudo terminou O que o esqueleto estava fazendo aqui? Quem sabe, mas não crio que nos aborrecerá mais agora que o despistamos Ele não tem como saber para onde estamos indo Ele não sabe a respeito do mapa Pelo menos sabemos sobre o mapa Quando chegarem aqui, teremos uma surpresinha para eles Certo, homem fera? Certo Está escuro lá dentro, Adam É, deixa comigo A caverna está escura como é noite Eu quero luz como a do luar Opa, peraí Eu disse luar, eu não disse voar Prontinho Bem, vamos lá, está com o mapa estando Está no meu bolso, Adam O mapa está seguro aqui O menino está com o mapa no bolso Excelente Adam foi para as cavernas do vento Recuperar o antigo livro de vendiço Eu preciso dele para estudos O livro deve ser trazido para cá É muito importante para arriscarmos que caia nas mãos do esqueleto Por que não se encontra com Adam? Acho que ele apreciará a sua ajuda Certo Vamos, Tila Eu tenho algumas coisas para dizer aos jovens, então Mestre, tem vindo alguém Temos que recebê-los calorosamente Fique próxima, Melacta Que esqueleto O que faz aqui? O mesmo que você, minha cara Procurando um certo livro Como é que você sou? Devo confessar que devo isso ao nosso jovem amigo, Stallone Eu sabia Eu sabia que o garoto não merecia confiança Faça companhia aos nossos amigos Enquanto o Homem-Fair e eu vamos em busca do mapa Se tentarem alguma coisa Não tentaram Parece que devemos seguir à direita É, eles estão seguindo à direita Nós temos que pegar o livro antes dele Temos que sair daqui Você o distrai enquanto eu tento cortar a rede Está bem Eu pensarei em alguma coisa Nada de cochistos Ai, fogo Apague, apague Eu tenho medo de fogo Socorro Está bem Eu vou apagar Socorro Eu tenho medo de fogo Obrigada, Mandíbula Dê-me isto Dê-me isto, Chirla Dê-me isto, Chirla Isso deverá detê-lo por algum tempo Eu acho que o esqueleto não vai gostar disso Nós temos que encontrar o traidor do Stallone Rápido Continue não acreditando que Stallone faria isso É ver para crer Socorro Cobres Socorro, socorro Pacato, volte aqui Onde está você, Adam? Aguente aí, Pacato Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força Obrigado, Himen Eu estava precisando Disponha sempre Agora vamos trabalhar, Gato Nós temos que eliminar esses animais malignos Puxa, é um rimê Tentando me espremer, não é mesmo? Bem, vamos dar um jeito nisso Vamos ver o que vocês acham de serem espremidas Agora já sabem como a gente se sente Te enganei Segure firme, olhe Cuidado por onde anda, mocinho Não tem educação Esqueleto? Himen, o esqueleto pegou o Stallone Esqueleto e o Homem Fera Não é de admirar que as cavernas estejam tão empesteadas Isso retardará por uns tempos O suficiente para encontrarmos o que viemos buscar É melhor você me soltar Heimei é meu amigo E o poder mágico de Gopo... Quieto, seu tolo Me dê este mapa Que mapa? Este mapa Ah, eu sei exatamente como chegar lá Acompanhe-me, Homem Fera E traga o garoto junto Fique quieto e não tente nenhuma gracinha Silêncio, cara peluda Rory, está falando igualzinho ao esqueleto Não é à toa que eu sou o rei das feras E igual ao Homem Fera Eu disse pra ficar quieto, seu bicho idiota Você fez o seu trabalho Conseguimos um mapa e não precisamos mais de você Nada do que dissemos deverá sair desta sala Foi você, Rory Você nos entregou É, isso mesmo Este pequeno pássaro nos disse tudo Agora pare de tagarelar e siga-me Então, Corpo, alguma ideia? Não, você tem alguma? Bom, antes de mais nada, eu vou ter que abrir caminho Ah, um desmoronamento Nós não podemos prosseguir Mas é preciso Mas nós... Espere O que é isso? E mesmo? Tila, alegro que esteja aqui Vocês viram o Stanley? Ele foi capturado pelo Esqueleto Capturado? Ah, ele está aliado ao Esqueleto Ele nos traiu Eu não acredito nisso Eu também não O próprio Esqueleto disse isso Esqueleto não é o homem mais honesto de Eterna, Melaka De qualquer modo, nós temos que chegar ao livro dos feitiços antes dele Eu memorizei o mapa Então, lidere-nos e rápido Deve estar aqui em algum lugar Dentro da estátua, talvez Para trás, detenha o Homem Vera Eu, eu, eu não posso Puxa, foi por pouco Agora eu tenho que encontrar o livro Você tem que trazer o livro para mim Se ele cair na mão do Esqueleto Eterna correrá grande perigo O antigo livro dos feitiços Ah, mas como posso pegá-lo? Você tem que repetir a senha secreta Mas eu esqueci Ah, abre-te Sésamo Ah, que tal? Abre a livro Que tolo Como ele foi esquecer a senha secreta? Oma-se-ze-terba Você conseguiu, Holly? Devagar aí Para trás O livro é meu Não, eu não fiz isso Não fiz isso Foi o Esqueleto Qual o problema, Homem Fera? Você deu um passo maior do que a perna? Me ajude, Remen Me ajude, eu porém qualquer coisa Mas afaste ele de mim Eu não posso controlá-lo O que foi, amigo? O Homem Fera fez alguma maldade com você? Isso mesmo, garoto Agora se o Homem Fera responder nossas perguntas Eu não vou deixar você atacá-lo de novo Onde é que está o Esqueleto? O que fizeram com o Estão lá? Esqueleto e Estão Estão no templo Viram? Eu disse que não podíamos confiar em Estão Ele está com o Esqueleto Isso é o que nós veremos Leve-nos até o templo, Homem Fera Eu... 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 eu esqueci o caminho Já ouviu isso, meu amigo? Ele esqueceu o caminho do templo Não, não, eu acabo de me lembrar Acabo de me lembrar Saia da minha frente Não! Não pode escapar do Esqueleto Se não pode ser meu Não será de ninguém Se não pode ser meu Se não pode ser meu Não será de ninguém Isso é o que nós veremos Isso é o que nós veremos Vou até a feiticeira, Hollywood Paldito, Riman! Tome isto! Obrigado, Estão Agora a coisa é comigo Vá pegá-lo, rapaz Oh, não! É hora de fugir Fica para outra vez, Riman E nós estaremos esperando por você Você viu isso? Estão ajudou o Riman Eu acho que me enganei Sim, Milacta Você se enganou com o Estão Nosso pequeno Rolly é muito talentoso Mas estava sob o controle do Homem Fera o tempo inteiro Mandaremos o seu bicho até o castelo para ouvir Tudo que ele ouvir, você ouvirá também Vê? Foi assim que o Esqueleto soube de tudo Mas agora Rolly está livre para escolher seu próprio mestre Você quer voltar para o Homem Fera, Rolly? Você acha que eu sou trocha? Eu quero ficar com vocês Eu lhe peço desculpas, Estão Eu devia ter confiado mais Está bem, está tudo certo Lamento muito por ter quebrado a estátua Eu não devia ter deixado o corpo me ajudar naquela hora Alguém falou no meu nome? Eu tenho um presentinho para vocês Essa não, isso é mais um daqueles seus famosos truques, corpo? Não, pode pegar Você consertou? Obrigado Disponha, parece meio empoeirado aqui Eu vou dar uma ajudazinha, tá legal? Não, muito obrigado Não entendo porque não quero, hein? Que tal um truquezinho? Eu aprendi um novo, ninguém viu ainda É sua grande chance, hein? Não, muito obrigado E quanto a você, Rolly? Quer ver um truque? Você acha que eu sou trouxa? Na aventura de hoje, vimos o que acontece quando decidimos sobre alguma coisa sem conhecer os fatos Chama-se tirar conclusão apressada E todos que fazem isso geralmente descobrem que concluíram erradamente Foi o que aconteceu com Melacta Se ele tivesse ao menos... Oi, Rolly Você quer dizer alguma coisa? Estou, sim Mas não tire conclusão apressada Está ouvindo, Tila? É um bom conselho E se alguém perguntar, pode dizer que um passarinho lhe contou Até breve, amigo É um bom conselho